O que é que está? Está. Estão boa noite. Está aqui, acabámos de coisa. Está aí muitas pessoas também. E pronto. Está aí as pessoas todas. Pessoas que estão aí. Mas ainda há mais pessoas para vir, não é? São muitas pessoas. Está aí os carros, muitas pessoas. Só que a gente veio para um caminho de mate até ao meio. Isso é falas falas e ainda percebes nada. Estás bem vendo? Eu parto com a cartinha aqui. Viramos, gente.